Tá na jovem, tá bom demais o som do Restart Menina Estranha Bom demais em ter você por aqui, ao nosso lado, na sintonia da 104,7 Olha, a minha participação tá quase acabando, daqui a pouquinho tem o Serginho, hein? Tá filmando aí, né, Serginho? Pode filmar! Firma, firma, firma à vontade! Já já tem o Serginho e pra quem gosta de músicas do passado, já já tem o prato cheio Daqui a pouquinho, o 104,4 Flash Quem tá levando o prêmio, vamos lá, a parte de convites pro cinema Marca a Daniela, oi Dani! Daniela Santos, da 407 Norte Levando mais prêmio, vamos lá, vamos lá Mais convites pro cinema, que saindo pro Victor Araújo, da 404 Norte Levando mais prêmio, vamos lá Olha o kit com camiseta lindona, mais nova camiseta jovem, com CD e DVD também A Daniela, né, Daniela Araújo? Daniela Araújo, da 508 Norte Ai, é tanto prêmio, rapaz, é muito prêmio E só ratificando, só confirmando aqui Quem levou o super fã da semana foi a Ana Carolina Pereira, do Sol Nascente E o Som Pop foi o Maicon, da Conceição Santos, da 409 Norte Não posso atrasar muito não, tem que ir embora Serginho Brasil, falou, abração Você fica aí com o 104,4 Flash Tem o Adriano ainda? Tem? Não? Tem o Adriano ainda? Vamos chamar aqui o Adriano rapidinho Antes de passar o bastão aqui pro Zé Rito Brasil Tchau, tchau Tchau